Vai, vai, vai Vocês estão vendo isso? Olha só Ai, papai Ai, não foi o tubarão Deu tudo certo Eu sobrevivi Ai, eu também Papai, todo mundo estava vendo o tubarão cair Agora você tem que derrubar todo mundo Eu não vou derrubar as pessoas Eu sou o Homem-Aranha Eu não faço... Toma Toma Nossa senhora Olha Aqui tem o McQueen para eu fazer manobras Vamos fazer manobra com o McQueen Sim, filhos, olha só Filho, tem um clone seu ali Você viu isso? Tinha Tinha um clone meu Você é muito doidinho Galera, vai deixando o seu joinha no vídeo E se inscreve no canal para mais aventuras épicas Uou Vamos aventurar de McQueen, maninha Vamos, já chega Uou Uou Nossa Olhem isso, crianças Uou Uou Para onde você foi, papai? Eu estou aqui Eu vim para uma mansão na Barra da Tijuca Aonde tem uma família de pessoas milionárias para nós roubarmos Ah, aonde? Papai, chegamos na mansão da Barra da Tijuca Quero dizer Roubar não para nós salvarmos Agora nós temos que pegar as joias do cofre O McQueen caiu no buraco, papai No buraco? Aham Olha aqui Cuidado, filho Ai, vai ganhar Como é que vamos subir aí, papai? Uou Cuidado, papai Agora qual que é a casa? A casa da Barra da Tijuca que nós vamos invadir hoje É essa daqui, ó Filho, essa cinza E a gente vai entrar por essa janelinha aqui, ó Peraí, vocês ouviram isso? Estão vindo fora Ô, Godzilla Não, é uma mulher gritando na rua aqui Aham Aqui, papai Era essa mulher, olha Ela está em apuros A Olga É a Olga Agora ela está em apuros, papai Não, é a Zelda o nome dela Corre, Zelda A Zelda está nem aí, papai Deve ser a dona da casa do McQueen Ela é bandida, essa Zelda Ela é bandida Não Olha a Tinha Isso, que bandida verdade Nossa Corre Estupa, Zelda Olha só Vamos entrar na casa aqui, papai Entra aqui pela galáxia Se a gente entrar pra casa agora A gente vai ficar ferrado Porque provavelmente os policiais Já vão vir atrás da gente Por causa da explosão da Zelda Ah, não A gente tem que fugir então É, foge Porque a gente vai ter que pegar o McQueen Vai, vai Entra aqui Vamos agora Vamos diretamente pra praia Bora, crianças Chegamos Agora, olha só O McQueen prendeu a minha mulher O McQueen prendeu a minha mulher Não 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 Mamãe, não Podia ser o papai Mas é a mulher Peraí O quê? Você está brincando, papai Ai, papai Você é maravilhoso Um papai melhor do mundo Não Não Olha lá Olha lá Que eu estou maluco, hein Olha que eu estou maluco, hein Vou fazer ragdoll Papai, você me recorda Para de gritar Sabe por quê? Porque quando não tem nada pra você falar Você fica gritando Isso é falta de educação Olha aqui Você não achou que essa praia está meio suja Com carros explodidos? Isso é muito estranho, não é? Olha ali, criançada O relâmpago McQueen e o Sonic bebê Papai, é o relâmpago do mal Tu está maluco Que deixou tua mulher presa numa jaula E não tirou ela, seu papalhão Eu vou lá tirar, vou lá tirar Vou explodir a jaula Tira Mamãe, não, não, não Explode jaula Eu te amo Obrigado, meu amor Eu te amo Agora vamos libertar o Sonic Levanta, mamãe Pronto, mamãe levantada Levantou, maninha Boa Mamãe, peraí Frango na janta É, frango, mamãe Porque o papai não faz aquele pulo não Papai, você está encostado na rola do gel Do McQueen Ah, o Nuggetzinho agora, hein Papai, cuidado O McQueen, ele está atrás de você O McQueen? O que é que o... Ele me absorveu Ah, não Não, 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 não Ele sugou a minha... Ele está curando Ele sugou a minha alma Ele sugou a alma Papai, cuidado Cuidado, mamãe Eu vou bater o papai Eu vou bater o papai Ah, olha o papai O que? Mas será que... Não é como ficar com o papai É verdade Ele sugou a minha alma Alguém me ajuda Ai, ele vai querer Pender a gente na jaula, maninha Eu vou tentar esconder Ai, peraí Ele é escondido Meu Deus Ai, ele me pegou Maninho Ai Não, não, maninha Não, não, não Ele está fugindo a minha filha Para dentro da jaula Não, não, não Ele não vai, papai Sim, ele não vai também Eu vou te segurar Estou te segurando, filho Estou te segurando Não, papai Eu não vou agora, não Me tira daqui, papai Eu vou tentar eu ir Toma Me tira ela, papai Papai Ele está fugindo a sua Tenta tirar Quero ver se ela não vai sair Cuidado, cuidado, maninha Cuidado, maninha Me tira ela aqui Papai, eu já sei Eu vou tentar usar o próprio macuinho Para tirar ela, maninha Ah Ele me engoleu Mas eu sou mais forte Olha lá Toma essa macuinho Meu Deus, olha isso Ele capotou Não deu certo, papai Estou jogando o granada no eixo dele Foi Aê A maninha se soltou E o meu Deus Sonic também Agora, papai Sabe o que temos que fazer? O quê? Prender a namorada do McQueen Numa jaula também Só para ele pagar o que ele fez É um excelente plano, bebê Spider Chegamos aqui na praia, crianças Olha o homem de areia Vamos pegar ele Toma Toma, homem de areia Um presentinho Um presentinho, homem de areia Não Não vai Não vai Filhos, olha só Papai vai ensinar vocês a virarem bons homens aranhas Para derrotar o homem de areia Você tem que deixar ele todo gelado Com isso aqui Ele vai congelar E depois você vai estar com a granada nele Ah Papai está soltado A gente tem que acabar com a namorada do McQueen ali É verdade, a gente tem que se vingar A namorada do McQueen, aquela ali Essa não é a namorada do McQueen É um carro qualquer É uma McQueen É uma McQueen Que bonita Tempo que jogar ela para o tubarão Eu vou molhar ela aqui com gasolina Toma Maninho, você pode usar ela É uma McQueen É ela que vai para o tubarão, bebê Os meus filhos foram presos pelo McQueen Graças a Deus eu consegui resgatá-los Obrigado, chat GPT Yeah Ai, que dia lindo Eu amo ser rica Olha só esse iate maravilhoso Eu adoro Aqui tomando uma marquinha no meu pumbum Eu adoro marquinha Fica tão bonito Ai, adoro Marquinha Ai, que arte maravilhoso Homem-Aranha Nossa, amor Isso Meu Deus Ela já se viu, já está ali Ela é muito rápida, papai E ai, galerinha Eu sou a dona desse iate Uhum 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 Tá travada dançando ali, filho Olha lá Alequina Alequina Pronto Ei, me soltem Escolta, esconde, esconde Eu vou pegar vocês Eu vou pegar vocês Filho, essa peixinha Corre pra praia, filho Se sai Caranha Vem aqui, me dá um peixinho Minha ranha Sai, assombração Sai Vou pegar vocês Filho, cadê você, filho? Papai, eu tomo água com o osso Eu tô seguindo os barcos, filho Aqui, eu tô aqui em cima Aonde você tá, filho? Aonde? Ai, cadê você? Ah, bebezinho Eu vi você Homem-aranha Eu vou pegar o seu filho Só que não, filho Já chamou creia Nunca Ai, papai Eu estou longe Eu já sei Vem, filho, vem que eu tô aqui, filho Eu tô aqui, ó Ah, eu já sei Vamos, vamos pulando pelos barcos Que a gente vai chegar até a praia Ai, ai, ai Eu fui, gente Cadê a Lopes Goia, papai? Eu sei Lá ficou muda Vai, vai, vai Ela tá no doco Vai, vai, vai Papai Aqui, ó Vem, filho, vem, filho Acelera, Jesus Uhul Eu tô aqui, papai Deixa eu subir Ela parecia que eu tô aqui Eu não vou Ei, eu tô aqui Deixa eu entrar no seu barco Vem, homem, aranha Vai, 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 vai Ninguém fala de passar Papai, tá subindo Sai, papai Vou esperar, sim Vou esperar, sim Vamos puxar ela com o que? Joga a terra nela, papai Pra ela ir vir no F1 No teleporte Eu vou pegar vocês Não, cara Olha a minha chegada É, papai Essa foi difícil Foi Caraca Mas finalmente a gente conseguiu Curir daquela maluca Sobe nesse negócio de cima Filho Ei, voltem aqui Voltem aqui Vocês acham que pode invadir o meu E acho que acabar com a minha restinha Você acha que pode parar E começar a falar a hora que quiser? Não Claro que posso Sobe aqui, papai Nossa, aqui tem uma plataforma, filho Sobe na plataforma Eu adoro Plataforma Calma, calma Figas 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 Tem três aí, rapaz Tem três aí, ó Sim Olha, quem perder Quem perder vai destruir a família do Loh Eu adoro Eu adoro aí, papai Você vai comigo, filho? Caramba, eu vou com o McQueen Ah, eu vou numa imposta Vai naquele McQueen bom ali de dirigir, filho Vambora então Três A tua casa do Michael Beijão Nossa Você não são vários para o Spider Mas você é lento Mas eu não sou uma dúzia, papai Eu vou me usar você e sai da minha frente, seu Eu estou no túnel Filha, a Arlequina vai no próprio lado da estrada, filho Ai, deixa eu voltar Vambora Vambora Vambora, acelera, Jesus Vambora Vambora Chegamos Filha, a Arlequina venceu Ela chegou primeiro Sim, papai Olha o que ela está falando com aqueles vilões lá em cima do prédio Ela está tendo uma reunião com os vilões Vamos ver o que ela está falando Sim, sim, sim O Homem-Aranha e aquele bebêzinho inojento Eles acabaram com a minha festa no iate Eu quero me vingar deles Eu acredito muito que você me ajude, hein Que cheiro é esse? Se esconde, se esconde, se esconde Eu conheço esse cheiro Mas olha só vocês Vão fazer parte do meu plano, sim ou não? Sim Eu adorei, eu vou me vingar deles Ela não vai sair daqui não, será? Ah, vai Papai, é hora de acabar com esse vilão, papai Você que sabe Eu não sei Vem, 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 vem Só sim, a gente tem que acabar de uma maneira silenciosa, filho Aqui, ó Ah, na surdina Falta ter Aí, pronto Caraca, papai Yeah Foi de ralo Agora acabou com esse maquinho do mal de ala, papai Não te ralo Corre, papai, que ela vai ouvir a explosão Os capangas dela Ah, os capangas dela, papai Os capangas, os capangas, acabou com ele Ela tá sendo pinto, luta aqui, ó Ela tá ali, corre, papai Ela vai ficar muito brava Vem, vocês Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vem É um show Vai acabar o quê, maluco aqui, ó Toma essa Ah, tem atraso Ah, não Pô, lá no sapatinho Toma Vai, papai Vai, filho, vai, filho Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Foi de ralo Ah, olha aqui Ah, 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 ah É maconha invencível Invencível Online na Amazon Prime Não, 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 não O meu relâmpago do mal foi destruído Hã? Pera Tem um novo pra mim Eu vou acabar com o bebê-aranha E o homem-aranha Que por tudo Nem que seja a última coisa que eu faço na minha Minha vida Eu estou indo acabar com aqueles nojentos Yes, família feliz Graças a Deus Obrigado Eu te amo, meu amor Eu te amo mais filhos Amado Olha a minha família Epa, o portão está abrindo Calma, cara Calma, eu sou um anjo que cai do céu, mamãe Olha só, crianças Por favor Eu peço Eu suplico Eu imploro que vocês sejam comportadinhos Porque senão eu vou surtar Estão me entendendo? Que comportadinho O que, cara? Olha só A gente tem uma super mega rampa E um carro E eu vou roubar o carro McQueen E tem um monte de relógio O maninho é viciado em McQueen Por que vocês não fazem isso? Eu peguei responsável por vocês Eu também quero, mamãe Eu quero Mamãe, eu quero entrar na rota E no carro E pular Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Deixa a mamãe falar O seu bagulho cheio Fala, mamãe Fala, mamãe Desculpa Eu suplico Eu suplico Que vocês têm que me ajudar Ao final de vocês E eu não sou a mãe de vocês Eu sou apenas uma babá Agora é a mamãe 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 Lalalalalala Lalalalalala Fala, já é difícil Mamãe O maninho vai pegar um carro E pular por cima de mim Na super rampa Você acha isso legal? Não Você não vai fazer isso Bebê-aranha Não faz isso Isso é muito perigoso Olha o cara passando Isso é muito perigoso Mamãe Mamãe Desce, desce 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 Fica ali embaixo da rampa Que eu vou pular em você Mamãe Ele vai pular em mim Isso não vai dar certo Não tente fazer isso Vocês são muito loucos Olha lá Vamos ver Ele conseguiu Agora Agora, maninho Vai mais pra frente Mais pra frente Peraí, mamãe Entra no carro com ele Entra no carro com ele Que eu quero mais peso Ai, tá bom Eu vou entrar Mas olha Toma muito cuidado Como é? Cadê ele? Ih Aqui Aqui, mamãe Aqui, mamãe Não, tem que ser com esse carro aqui Olha Mas esse carro aí Não dá nem pra andar Ah Não atropela, mamãe Eu estou vendo o que você está fazendo Já entendi a deixa Agora vamos indo Três Dois Um E vai Vai E o cara Estou para a direita Estou É, papai Então vai de novo Vai lançar o CS2 E eu estou ansioso Vai, pode ir Três Dois Um E E Passou nas minhas perninhas Passou nas minhas pernas Ai, eu tenho que ir para o médico Tiriria até o médico Vamos Vamos Pega ele Pega ele Sobe aí Eu não sei dirigir direito Mas eu vou tentar Meu Deus Vai reto Tem uma rampa ali Segue Toda minha reto Isso Toda minha reto Vamos para o médico Ai, minha perna Onde que é o médico? Onde que é o médico? Eu duvido Você De ir acompanhando O carro E bater no posto O quê? Não, não, não Não fazem isso Vai, maninho Vai, maninho Três Não, não Ah, não Que bom Ah, maninho Não deu certo Mamãe, ele explodiu Olha só Eu estou cansada De vocês Vocês não me obedecem Por que vocês São tão desobedientes Eu tenho uma proposta Para você Eu também Se você trair nosso pai Para a gente Nós vamos Nunca mais Parar Para fazer fazer isso com você Mamãe, o cara Está atirando em nós Mamãe, o cara Protege a gente Sobe, minha chapa Toma Tá louco Não mexe com meus garotinhos Gente, olha só Mamãe Ei, tá louco Toma Ah, vou ajudar ela, maninho Toma Toma, pronto Pronto, mãe E agora O que a senhora estava falando Vai trazer o papai Para a gente, né Vocês querem que O Homem-Aranha Para de salvar Tanta essa cidade E ter mais tempo Para vocês, é isso? Sim Ah, e aí Vocês vão parar De fazer tanta bagunça E fazer uma loucura Nessa cidade? Não, sim Não Ah, então eu vou fechar Esse nada com vocês, tá? Sim, sim, sim Sim Vocês prometem que vão parar De ficar rampando com o carro Ficando um por baixo do outro E ser muito arriscado Vocês vão acabar morrendo Em qualquer hora Com certeza Vale a pena Ah, então tá bom Eu toco Eu toco Tá bom Posso confiar em vocês, garotinho? Sim Certeza? Com certeza Ah, então tá bom Então pode deixar comigo Vai lá buscar a rede, então Vai lá buscar a rede, então Aí, maninho Trovamos a mulher Ah, ah Três horas depois Pera O que é isso? Parece que Ué Assim, dois homem-aranhas Não, agora eu vou precisar Descubrir qual que é o verdadeiro É, maninho Aqui a cidade tá pouco cuidada, hein Tá mesmo Ei, ei Ai, a galera não tá botando As paradas do jeito certo, não Ô, porque tem uma mulher maluca Aqui em cima do navio Aqui, ô Alequina Como assim? Como vocês são duas pessoas? Não quero que me lembre Moleque, explicação pra qualquer coisa Multiverso Base É Multiverso, gatinho Ah, pera, mas eu preciso da ajuda de um de vocês Quem Quem que vai poder me ajudar? Ah, não sei Eu também não faço a menor ideia Eu não vou poder ajudar ninguém Até porque eu tô no multiverso, tá me entenderam? E no multiverso eu não ajudo ninguém porque eu tenho um irmão E eu tô com crise existencial Mais um que foi pro buraco Tá, eu posso te ajudar, gatinha? Isso não tiver, isso é uma loucura Olha só, eu só vim aqui te dar um sermão, tá me entendendo? Os seus filhos ficam largados pelas ruas fazendo bagunça e eu fico aí de babá Com a mãe louca E você tem que fazer alguma coisa E você tem que cuidar daquelas crianças Você não pode deixá-las abandonadas desse jeito não, tá me entendendo? E olha só Se você não der um prato naquelas crianças Eu vou terminar com você Ah, surtou Tá bom, tá bom, tá bom Vou lá cuidar dessas crianças pra que eu tenha paz na minha vida A gente tá aqui embaixo te esperando Pai, ele tá lá Eu vou pegar minhas crianças Ah, mamãe, chegamos aqui Chegamos, maninho Vamos esmagar, vamos esmagar esse homem aí aqui Tem dois, tem dois, papai Ué Mulher, o que você fez que tem dois? Eu não senti nada de tudo isso Mas peraí, olha pra mim, moninho Eu sou mais um Não, mamãe Ele é minha mulher Ele virou um grande Eu me transformei em uma minha aranha velha Uau Quer saber? Quer saber? Peraí, a roda tá furada A roda tá furada Você tinha me prometido que ia parar com isso, bebê Não faz isso Eu não faz isso E pegar tal pequeno, tô pegando calo grande Vou passar por cima de todo mundo Não, não Vocês me enganaram Isso é errado Toma, maninho Toma, mulher Toma Você não faz mais me esmagar Toma Eu vou embora Pra onde Deus quer que eu vá Nossa Tem um monte de Bob Esponja atrás da gente Vai, corre, corre, corre Vamos pegar o carro Vamos pegar o carro Maninha Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eu vou subir nessa Alguém sobe na moto Alguém sobe na moto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, maninho Eu consigo Papai, peraí A moto está enterrada A maninha consegue A maninha consegue Ela é a única Deixa eu ver se ela é a única A maninha consegue não Vai, corre Corre, corre Nossa Olha isso Tem um monte de relágua do McQueen Uou Você foi a relágua do McQueen Cuidado Motores Nossa Estão apontando pra esquerda, papai É verdade Aqui, calma aí Vamos ter que fugir Cadê deles? Aqui Para o outro lado Para o rio, papai Ai, droga Para o rio Ai, caraca, filho Que doideira Ah, que doideira Sai da frente Sai da frente Desgraçado Volta aqui Olha aqui Tem um barco Para a gente pulhar Olha, tem um barco McQueen Olha ali Peraí O McQueen já aprendeu Rampa com a gente E agora ele vai aprender A nadar Legal Como é que eu vou conseguir Subir nesse barco Aqui, papai Vamos, crianças Ele foi pra frente Vai, 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 vai Ele foi pra frente Sobe, maninha Acelera, cadê O McQueen já traz a gente, papai Foge, foge Vamos fugir Nós temos que levar ele pro exército Pra levar ele voar de avião, papai Porque ele vai ser super voador Hoje a gente vai ensinar o McQueen a voar Ah, o que você acha, maninha? Ah, eu acho que isso é impossível Então ele não sabe voar Mas a gente pode ensinar ele Nada é impossível no mundo do GTA Nada é impossível pra Deus Exato Nós podemos fazer também um dia Trabalhando com uma rota É, uma rota, papai Um dia usando boné Vou fazer isso aqui Não, você foi um pneu do McQueen Mas esse pneu Era um pneu step Ele não usa esse pneu Olha, agora nós vamos ter que ficar aqui na rua Pra até encontrar um guincho Pra levar o McQueen pra lá Um guincho Não, olha ali Tem um avião ali, ó A gente pode pegar ele Vamos pegar ele Isso Ele foi abatido, papai Agora é só pegar ele no meio do mato Não Ele ainda tá voando, filho A gente vai ter que esperar o próximo avião vir Vamos esperar o próximo avião Eu vou dormir nessa plantação de tomate Você vai dormir aqui na plantação? Uhum Não pode dormir aqui, filha Aqui é proibido Tem um monte de tomate e cerejeira Ai, eu adoro cerejeira Pode comer Não, filha Você tem alergia, filha Eu vou ficar aqui E nada vai me acontecer Eu também Olha Eu acordei agora com essas explosões E tem um monte de Bob Esponja do mal E motos Muitas motos Olha, tem um aqui Toma Papai Estamos presos Filho Eu vou te salvar, filho É Excelente Os Bob Esponja são invencíveis Eu não consigo derrotá-los, filho Nossa, papai Você tá derrubando Eu não consigo Papai Papai Tira Peguei você, filho Peguei você, filho Eu subi na sua perna, papai Papai Tirou a maninha Eu ia lá pegar a maninha Tá Papai Vamos ter que fugir Eu tô preso você Vamos fugir Pode, maninha Peguei o avião É carinho Vamos levar ele até o McQueen, papai Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos A maninha já subiu Vai Yeah Corre, papai Acelera Acelera, gente Papai Papai A gente não vai conseguir Papai Fugimos daqueles malucos Não, peraí Tamo indo em direção A gente está indo em direção às árvores Uou 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 Sobe o avião Uou 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 Vamos pegar o McQueen, papai Onde que tá o McQueen, filho Na praia Ele tá na praia, papai E nós temos que levá-lo diretamente Para o céu E fazê-lo burrar Vamos pegar ela na praia Isso Vamos pegar ela na praia Uou Cuidado, crianças Uou Uou Lâmpago McQueen Verdade Verdade Quanto? Temos um problema Qual é o verdadeiro, né, moninho? Ai, verdade São todos iguais Olha só Eu tenho um palpite O verdadeiro McQueen Ele é a prova de balas Sério Sério, papai Então vai dar um teste Sério Então se vocês verem Algum que não é a prova de balas Não é o McQueen Espera aí Posso apertar? Toma Não, filho Bala de verdade, ó Ah, bomba Cuidado Ah, ele tá pegando Uma rampa dele Ah 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 Uou Meu Deus Que sensacional Cílio, isso foi uma das coisas mais épicas e incríveis da minha vida Nos últimos tempos A gente tem que ir agora fazendo outra, maninha, vai Vamos pegar um carro pra pular a rampa que eu botei ali, ó Que eu vi ali Ah, papai Tem um monte de rampa aí que vocês estão vendo Aham Eu quero brincar nessa não O que vai ser o verdadeiro? Sim, papai É O verdadeiro aqui? O que vai ser o carro, papai? O que vai ser? O que vai ser o verdadeiro? É mesmo? É esse É esse É verdadeiro Uhul O que vai ser na cima dele? Pode, pode entrar Pode ir, maninho Eu quero ver Eu quero ver Você quer ver? Você quer ver? Ah, mas tem que estar aqui fora? Espera aí, papai Uhul É, papai Vem cá, filhos Vem cá, filhos Drolei Drolei Por que você está de quatro rodas? Vai, sobe aí, filho Pode subir Eu quero ver se o papai sabe fazer manobras nas rampas Filha, você só tem que tomar cuidado Para o carro não cair com a rosa em cima de você, tá? Eu não estou com medo Uhul Super agressivo Eu quero ficar de baixo da romba Vem, vem por cima Eu vou deitar aqui Caraca, foi muito bom Filha, passei por você Uou Papai, agora nós temos que levar o Marquinhos para voar Uou Uou O Marquinhos está voando Nossa, ele voa de verdade Ele tem turbinas Ele é um avião É um helicóptero É uma águia Não É um relâmpago Marquinhos Crianças, parem de brigar e discutir com qualquer porcaria Vocês são meus filhos e devem respeitar o seu pai Meu nome é Spider-Man Calma aí Olha só Maninha Eu acho que ele deve ir então É, vai lá então, papai Vai lá Eu? Aonde que vocês querem que eu vá? Me diga agora que eu vou porque eu sou um super-herói Zika Ai meu Deus, tem um Godzilla gigante aqui Ah, é isso que eu ia falar deles Gantão Eles estão olhando alguma coisa e você tem que ver o que é Mas eu não sou burro Rapaz, vai ver o que eles estão Ah Você bateu aqui Oi Oi, minhas Eles estão vendo Eles estão vendo Eu não vou dançando A minha namorada está dançando Zumba E o Godzilla gostou O que que foi, Godzilla? Ah, é? Não, toma Toma essa, Godzilla Toma, Godzilla Toma Yeah Yes Vai acabar com os contos Ninguém mais vai olhar pra mamãe Ai, toma essa, Godzilla Eu sou ciumento, filho Eu não vou deixar ninguém Eu não vou deixar ninguém ficar olhando na minha mãe Mas olha só, crianças Olha Olha ali, olha ali Olha ali Batulha canina Não Não, não Round 6 Ah, eu tenho medo Papai Calma, filhos Calma, filhos Não fiquem com medo Eu comprei a skin do Round 6 pro meu avatar no Instagram Tá Papai Boa coisa não é Boa coisa não é Olha Esse é o filho do relâmpago McQueen Pra ele ter algum problema Porque olha como ele é todo torto Será que foi esses jogos maluco que fizeram isso com ele, papai? Eu acho que foi, maninha Vamos ver o que eles vão falar, papai? Vamos ver o que eles vão falar Oi, boneca do Round 6 Oi, cara do Round 6 Eu quero que vocês me digam Como é que eu faço pra encontrar o relâmpago McQueen Pai? Vamos encontrar o relâmpago McQueen Pai Você vai ter que fazer no circuito de bicicleta, moto E depois, por fim, você vai conseguir encontrá-lo Ah, você vai ter que fazer pra encontrá-lo Ah É isso aí Então peguem as bicicletas e boa sorte Obrigado Yeah Uhul Vamos pegar a bike Uou A data com tudo, papai Manobra de bike Olha, tem um monte de raio Uhul Uhul Yeah Olha só Ah Papai, não é por aí Eu perdi o controle da minha bicicleta, criança Sabe por que que é? Sabe por que que é? Por que, papai? Eu tenho um trauma desde criança Papai Porque o meu pai O meu pai nunca quis me dar uma bicicleta Não chora que eu vou chorar, papai Meu pai É, meu pai nunca quis me dar uma bicicleta Eu pedi pros meus amiguinhos E eles também nunca quisiam me dar uma bicicleta Eu já sei, papai Agora você ganhou uma bicicleta E você pode buscar ela lá embaixo Não, filho Devolve a minha bicicleta Para, para, para Pronto Ah, quase que eu jogava lá embaixo Para de chorar Filho, vamos tentar fazer um super nitro com a sua arma no Sonic Aonde, papai? Olha só Eu vou estar na beirinha da rampa Quando eu pular, você atira pra eu pegar o impulso Tá bom Vamos lá Ai, madeira Vai, desculpa, isso é segura Vai, papai Vai, papai Olha aí, olha aí Você me atrapalhou Filho, você sofreu um pequeno acidentezinho de bike Você pode pegar a sua bike lá embaixo Não, ah Opa Uou Eu perdi a rampa Ah 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 Onde que é o percurso? Ah 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 Aqui Eu vou pegar essa rampa Uou Uh Uh Minha última rampa aqui Uh 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 Ah 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 Filho, Ben Você gosta de atrapalhar motoqueiro, é? Filho Agora nós chegamos e o cara do round 6 tem a próxima missão Fala aí, cara do round 6 Peraí, 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 deixa ele falar no meio perto de mim Fala, cara do round 6 Fala aí, cara do round 6 Ah E aí, cara, beleza Vocês conseguiram Ah Que som Vocês conseguiram rápido demais Agora o próximo passo é pegar as motos e fazer manobra Valeu, round 6 Peraí, papai Yeah Isso Uh Uh É minha Não, não, não Calma, calma, calma Vamos bater Zero em um Haha Uou Uh Uh Sobe aqui, maninhas Manobra no carro Manobra no carro Pra onde que corre, papai? Olha só Não Cadê o papai? Curaram o pe... Uxi Haha Vai, papai Gente, eu juro Eu juro Eu juro que o que é mais sagrado O que? Eu A minha moto Tá andando sozinha Como é isso? Ah, papai Deve ser coisa desse jogo louco Não cai nessa É, papai Que jogo A gente tá jogando A batatinha frita Ah, da batatinha frita Uuuu 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 Manobra de voto Senhor Maninha Maninha, você é muito bom Mano, olha isso Isso nunca tinha acontecido comigo Eu tô do nada dirigindo a moto Ela tá andando sozinha Eu juro Você é um vírus, papai A minha sozinha, papai Maninha, a minha tá dirigindo a foto Não, eu tô falando sério Eu tô falando sério Na vida real O meu Papai Juro Eu vou acabar Eu vou acabar com o problema dele Quer ver, cadê ele? Oh, oh, oh Tá meio do problema dele Não, filho Calma aí, sabe Filho, eu juro, filho Tem alguma coisa de errado Desde a bicicleta Uuuu Ah, ele foi sozinho A gente nunca teve o McQueen Tudo perdeu o sentido Uuuu Ah, onde tá ele, maninha, papai? Ai, ai, aqui, ó Ó, o Riland foi com o McQueen Ai, yeah Chegamos no McQueen Papai, tem um outro Matrix ali Oi, Riland Six Toma Yeah Uhul Agora é só a gente se divertir e brincar, filhos Yeah Vamos fazer Vamos fazer uma corrida Desculpa, filha Eu também, papai Olha só A gente pode fazer super manobras com esse relâmpago McQueen, cara E dar saltos radicais Sim, papai O meu pula, agora o seu, eu não sei É verdade O nosso passeio de lugares com você, mãe Yeah Uhul Você nunca vai me alcançar, papai Yeah Filho Você não faz ideia que eu tô doido pra jogar Zelda Breath Tears of the Kingdom Uou Uhul Papai Cadê papai, maninho? Pelo menos ele Tô aqui, criança Tô aqui, ó Uhul 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 Bate, bate, bate com o carro Toma Eu vou dar um bate-bate nele que vai ser de arromba Vai, papai Papai, cadê o papai? Vai, papai Acerta ele Cadê ele? O 4 litros só vai uma hora depois Uou Cadê o papai? Cadê o papai? Ele subiu Sim, né? Agora você vai verificar o poder do arromba Toma Seu filho é da... Tchau Traga Cadê ele? Vou dar uma arromba Toma essa Explosição Agora se ferrou Ai, como é legal ser uma super vilã Oi, Liza Cadê seu pai? Aqui Você vai ter que escolher, mamãe Qual que vai ser o meu pai Olha aqui Ah, mas eu já sei que é seu pai, né? Eu tive que te fazer Ah, verdade, mamãe Mas eu não sei O pai é esse Agora eu tô confusa Se é esse grandão Olha esse minuto Eu achei esse minuto aqui, ó Mas vai... Olha, olha Olha, olha Olha, olha Papai Pode assinar Não pode assinar Cucu dadá Cucu dadá E você, meu papai? Eu sou seu papai Amor Como você vai fazer assim? Não pode fazer assim Ai, claro que pode Amor, tá um pouquinho mais alto Porque eu não tô mais chorindo Tá? Você é meu filho Você é meu filho Então eu vou morrer de papai Para beber Para beber Porque o cara Não é meu adulto parou Olha só Por favor Vamos fazer o seguinte Para a gente Fazer tantas nossas tretas Eu sei que você está brigada Comigo, meu amor Mas a gente pode postar Uma corrida Com esses rilhados E quem vencer Vai fazer a pega Amor 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 Adoro Adorei É o quê? É o quê? Responde pra mim Vai, amor Eu adorei a sua ideia Ai, graças a Deus Amor Amor, eu vou com você É o sangue Para combinar com mulheres Né? Sim, eu tenho aqui É o power É o power É o power Ele já foi Ele está confuso Mamãe Nossa, mamãe O que é isso, mamãe? Você viu que ele bateu numa mulher? Sim, mamãe Mamãe Papai Estamos presos Papai Eu vou ajudar vocês Vem cá Ai, descapota a gente Papai Com o McQueen Amor, empurra a gente Meu Deus Empurra a gente Aqui, papai Estamos capotadas Ai Forte, amor Vai, descapota Aaaaa Yeah, mamãe Esse homem É o homem de fibra Sim, é o homem de ferro, né? Vai, entendeu? Yeah Vai Pronto Agora a gente pode fazer uma coisa mais divertida Que porquê? Terminar a corrida e vencer? Porque o Homem-Aranha vai perder? Toma Toma Yeah, mamãe Vencemos Vencemos, papai Ai, tudo bem? Você é primeiro? Credo, mamãe Que homem mais feio, mamãe? Tá, Homem-Aranha Olha pra mim O que você vai ter que eu faço? Ah, eu não sei A gente podia... Não sei, não sei Sem ideia Ih, homem confuso Não sei, eu posso fazer o que você quiser Mas você não sabe como é que é Não, não O que você quiser é uma resposta Eu quero um homem que tem atitude Que saiba falar o que eu quero Eu não quero Então eu quero Eu tô te perguntando Eu quero ir ali Fazer o que, filha, minha mãe? Sim, e o que vocês vamos fazer? Filha, calma, filha Você está elétrica, filha Calma lá Pronto O que nós vamos fazer, papai postiço? Você tá brincando de parkour Olha, minha mãe Olha Eu acho que a gente fez uma coisa muito errada A gente acabou e deixou o McQueen do mal ali A gente deveria ir no trem Pede desculpa pro Thomas Ah, que legal Vamos roubar esse trailer Vem cá Olha só Isso foi uma boa ideia, filha Tá vendo? Sai daí Eles pensam muito melhor do que os homens Sai daí, papai Isso Vai atrás Porque o homem sempre te encontre Peraí, eu tô elogiando a sua ideia Mas qual é o sentido Mas eu vou fazer o Thomas E que o Thomas é o rei das trevas, mamãe Ah, sim Então vamos lá Vamos Vamos Chegamos Chegamos Capotando tudo Capotei Capotei tudo, papai Olha só A gente não pode fazer barulho Agora virou uma chuva Olha, mãe Você tá falando frouxo Não tá falando nada Quero proteger a minha família Ó Então vai na frente, meu amor É, vai na frente Vai na frente Se morrer, vai morrer você Você tá com dúvidas, hein? Você viu? Eu andei uma lianda Não Ai Eu não posso falar nada Ai, eu já tô vendo duas balas de fogo lá na frente, mamãe Olha a minha bala de fogo, parece que não É o Thomas, ponto, né? É o Thomas, papai O que vamos fazer? A gente vai ter que espionar com calma Porque se a gente descobrir Que a gente tá indo ver ele Ele vai até começar a explodir a gente Então ele tem que ir uns tempos aqui, ó É verdade Mamãe, você malhou os glutes? Eu malhei Mas por que você tá falando isso? É assédio Não, não 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 Isso é Mother explaining Homem-Aranha, o que a gente vai fazer com ele? O que a gente vai fazer, Homem-Aranha? A gente pode usar o Homem-Aranha pra ser isso O que vocês acham? Olha, olha Ah, não vou servir aqui de ninguém O que, Homem-Aranha? O que, Homem-Aranha? O que? A gente precisa Eu vou, eu vou então Mamãe, não, não, não Não, não Papel ou tesoura Papel ou tesoura Homem-Aranha! É isso aí Mamãe, ele tá confuso, mamãe Pedra, papel ou tesoura? É, 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 é Não, é dois ou um É dois ou um Eu vou aí Muita confusão Eu vou Thomas Me desculpe pelo que meu papai e minha mamãe fizeram com o seu amigo O Rápido Mó Tem que ser muito inocente pra vir na frente do capeta conversar Ah, mamãe, mamãe Tá sendo engolida Ah, 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 ah Ah, socorro Eu apareci agora E vocês merecem morrer Ai, sem batear Toma 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 Ai Ai Come on, Are they Ai, mamãe Você me salvou Obrigado, papai Por ser o macho alfa dessa família E nos salvar Essa foi uma super aventura Da família da Regina Tomas Tomas Reage Toma Ele vai morrer Eu sou com a bola do papai Eu sou com a bola do papai Toma, toma esse filho da puta Vai O encosto no chão O Neku não sai da frente Pra gente saltar a derrapa Gente, eu falei pra vocês A gente pode curtir a minha derrapa De outra forma Como que a gente é Orbebês elementais E a gente só se diverte saltando Rapaz É verdade A gente pode saltar a rampa da água Do gelo E da natureza Ou do fogo, né? E aí a gente pode Depois que a gente saltar Essas três rampas A gente pode se transformar Em bebê homem-aranha normal De novo Boa ideia Mas pra saltar a primeira rampa Bebê homem-aranha de fogo A gente vai ter que tirar o McQueen Não faça isso Bebê-aranha de fogo Aqui, ó Assim, ó Agora sim A gente pode aproveitar Uou Maninha, você quer vir aqui? Eu quero acertar o nosso irmão De galvão Não 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 Duvido, malvadão Vai Uou Valeu Eu estava em terra ainda Não estava Você tinha acabado de sair da terra, ué Olha, bebê de fogo Ele fez isso de propósito Lembrete Lembrete Eu estou Devolta a minha moto Eu sou o bebê Eu sou o bebê Eu sou o bebê Reunião, reunião Aonde, aonde? Aqui, ó Eu achei que a nossa irmãzinha de fogo Não gostava de moto Eu não gosto de moto Mas não significa que você pode sair no pedão da minha, né? É Não, não, não Eu não acho que você é o preto Olha isso, preto Olha isso Não, não, não Olha só Você pode pegar essa moto aqui, então, bebê É verdade Pega ela Eu acho que eu quero esse aqui Olha só O que é que eu vou fazer? Vem aqui, vem aqui Arrindo Ela pegou a minha O que é que você vai fazer? Me conta, me conta Eu vou fazer a minha filha de você Não Não vai Duvida? Não vai, duvido Ela vai perseguir a gente, papi Eu já subi na sua moto Enquanto ela persegue a gente, maninho de Guaraná Vocês dois são burros demais Mas eu de Guaraná sou mais inteligente Agora vamos para uma perseguição contra a maninha de fogo Você não pega a gente Não, não, não Não, não Essa moto é a nossa última chance Não, não Sobam vocês dois aqui para a gente poder sair aqui dessas peluncas Sabe aqui, maninha de fogo Deixa eu pegar ela Deixa eu pegar ela aqui Calma aí Vem aí, maninho Vem, vem aí, meu fã Vem, vem aí, meu fã Vem, vem, vem Vem, vim Vem, vim Diretamente fazer bagunça contra o McQueen Vem, vim Vem, vim Vem, vim Eu vou conseguir, eu vou passar, eu passei vocês Vem, vim Eu passei A gente não conseguiu Eu passei, eu tô aqui do outro lado Ele conseguiu Agora só pode a gente passar a alba de fogo, maninha Vem, vim, vim Vem, venha Ah, cheguei, Guaraná Sejam bem-vindos Esse aqui é a minha nova tria É um parque biológico Olha só Eu ainda estou com medo que a gente explodir os McQueen Se ele pode fazer algo de mal pra gente Tipo prendendo uma jaula Ah não, né? Porque a minha jaula é muito chato Será que o McQueen.exe vai prender a gente em uma jaula maluca? É bem possível Porque a gente fez uma coisa muito estrondosa contra ele Ah, ah, ah Ah, ah Olha só Se esconde no matinho Ele tá de costas, ele não tem retrovisor Vamos ver o que ele vai falar Carro de corrida não tem retrovisor, sabia? Não Vamos ver o que ele vai falar, maninha Ah, eu sou o McQueen do Marro E eu quero a melhor gasolina E essa gasolina É fogo misturado com Guaraná Misturado com petróleo Caraca, gente Ou seja, a melhor gasolina é feito da gente Sim Agora ele virou A gente não pode passar por aqui Ele quer se tornar super poderosa Às nossas custas Sim, ele quer engolir Comer a gente Vamos sair daqui Mas ele não pode ouvir a gente Porque senão eu acho que tá gostado Gente, eu tive uma super, hiper, mega ideia Comenta aí embaixo Nos comentários do vídeo Como a gente pode acabar com a raça dele Mas eu tive uma ideia, ó Hum, boa Queimar o pneu dele Quer fogo? Você quer fogo? Maninho Toma Furei o pneu Furei o pneu Pronto Agora eu vou forrar água Toma aí, seu filho da mãe Você falou palavrão Limpa sua boca É, eu vou falar isso Filho da mãe Filho da mãe não É, pronto Não 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 Ah, o que é isso? Ai, não, 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 não Filho da mãe não é palavrão Palavrão é filho da... Olha o que eu achei Eu achei uma super jaula Em cima desse vulcão Com a moto E aqui Esse é o vulcão Esse é o vulcão Isso aqui tá parado E aqui É a rampa de fogo Yeah Vamos pular com essa Karen O Abel, né, maninha? Vamos Yeah Ele pulou sem a gente Maninha Relaxa, relaxa, relaxa 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 Vai, maninha, vai Não, relaxa Ele existe, bom Ele existe Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Sobe então Sobe Se você deixar Eu subo, seu infeliz Não Meu Deus Pronto Sobe da Karen Em Redo, maninha Vamos Eu subi mais Mas se ferrou Eu não Vou não Vou aqui Vai pegar o cabelo Ai, cara Fica vendo O cabelo mais legal Você vai ver Olha, olha Agora, maninha Que o McQueen não pode pegar a gente Antes Antes que o McQueen mande alguém Matar a gente, né? Olha essa boca Vai, maninha Um, dois, três E Não, é agora Um, dois, três Caraca, bonito Grudou Seu poder de aranha Vamos embora Ou é porque Ela é vítima E tudo só Não sai Vamos ver aonde Isso vai dar Olha, a gente está caindo Infinito Ah, eu vou cair Eu estou quebrando Todos os meus ossos Ah Eu também É uma injeção Onde a gente está? Meu Deus O McQueen O McQueen O McQueen Prendeu a gente Na jaula Não É É Agora vocês estão presos, seus otários E vocês vão ficar aí pra sempre Não, mentira daqui Ei, kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every brand My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best